Tem as histórias com a minha mãe muito maravilhosas, por exemplo. Tem uma história do derby, por exemplo. Foi 3x1, eu fiz dois gols. Acho que foi um 34 no Guarani. Esse é o clássico de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Neto cobra a falta do meio da rua. A bola bate no chão e engana o goleiro Sérgio da ponte. 1x0, Guarani. Repare agora, a bola é cruzada da direita, o jogador da ponte rebate. Neto mata no peito e faz um belo gol, encobrindo o goleiro. E alguém da posse foi assistir o jogo. Vou mostrar a minha cidade pra vocês. Só tem dois prédios, aquele lá e esse onde eu estou aqui. Que é o Santo Antônio de Posse. Que melhor cidade do mundo. E eu não sei quem foi que tinha a placa de Santo Antônio de Posse. Quando a torcida da ponte preta saiu, os caras arrebentaram com o carro do rapaz porque era da posse. Todo mundo já sabia que talvez fosse um carro meu. E eu fiquei muito preocupado com isso. Porque eu pensei que a minha mãe tinha vindo de carro com alguém da posse pra assistir o jogo. E eu fiquei extremamente... E a minha mãe, nessa época eu não tinha celular. Até eu chegar em casa... Eu não era casado, em 84. Até eu chegar em casa pra saber se a minha mãe tava bem ou não. Então foi um sufoco, porque foi desesperador. Mas minha mãe tava super bem e o carro não foi dela. Alguém da posse que veio assistir o jogo e se f***. O cara perdeu uma Brasília. Sensacional. Os caras arrebentaram com a Brasília, né? Eu fiz dois gols nesse jogo, foi 3 a 1. E a minha mãe ficou super feliz, falar a verdade. Porque a minha mãe é muito minha fã. Não é só porque é minha mãe, não. Então... Tá bom. É uma vez, então. Essa é minha mãe. Tchau.